Olha, deu ruim para o Arthur Lira. Até o Centrão já tá começando aí a preparar um descarte do Arthur Lira. Deputadas do Centrão que roubaram muito durante o governo Bolsonaro, graças às emendas de relator ou orçamento secreto, que é o nome que a imprensa dava pra parecer que não era crime, né? O Bolsolão. Esses mesmos parlamentares perceberam que o Arthur Lira não tem mais o poder que tinha. Ele tentou, o Arthur Lira, enquadrar o governo Lula. O estopim se deu no finalzinho de maio. Ele, com todo o apoio da grande imprensa, Globo News, chamava o Arthur Lira a cada dois, três dias lá pra dar entrevista, pra polir a cara dele, pra parecer que ele era ali o paladino da moralidade, da honestidade, o grande articulador político, Arthur Lira. CNN chamava o Arthur Lira. Ele em vários canais, tinha manchetes em tudo quanto é lugar. Ele tentou enquadrar o Lula e se deu mal. Quem acabou devidamente enquadrado foi o Arthur Lira. No fim, o Arthur Lira tentou conseguir o Ministério da Saúde. Já já vou explicar o motivo disso. E o Lula falou, não, não vou dar o Ministério da Saúde. E é bom que você me entregue os votos aí que eu tô querendo. Porque se não, prepara, Arthur Lira. Prepara que vai ficar ruim pra você. Em meio a tudo isso, a ex-esposa do Arthur Lira, a Juliane Lins, ela esteve com ele de 96 até 2006. Ela deu uma entrevista bem triste, entrevista bombástica, pra agência pública em que ela acusou o Arthur Lira de vários crimes. Entre eles, ela o acusou de espancá-la e estuprá-la. É, a ex-esposa acusa isso, o Arthur Lira disso tudo. Eles já não estavam juntos em 2006, quando ele cometeu esses crimes aí contra ela. A pior pro Arthur Lira nessa situação é o seguinte, o laudo da polícia da época corrobora com tudo que ela diz. O laudo da polícia diz que ela tinha hematomas por todo o corpo, que ela tava machucada, que tinha dores no corpo inteiro. Então tudo que ela fala na entrevista tem o laudo da polícia corroborando. Porém, o Arthur Lira, o cara que é do centrão de famílias, de oligarquias políticas que estão há décadas roubando o Brasil, o Arthur Lira acabou sendo inocentado por esse caso no STF, sabia disso? Mesmo com o laudo da polícia, com tudo mais, esses processos são assim, a procuradoria vai lá e fala, ah, não vou fazer a denúncia, aí deixa passar o prazo, aí faz isso, faz aquilo, quando vê o cara acaba inocentado. Mas a ex-esposa dele, que também já o acusou de vários crimes de roubo de dinheiro público, muitos dos crimes os quais ele sofre investigação, alguns ele já foi condenado até em segunda instância, então pode chamar o Arthur Lira assim de ladrão de dinheiro público, porque ele tem condenação em segunda instância. Hoje o mandato do Arthur Lira está salvo por uma liminar do STJ, uma liminar do STJ deixou que o Arthur Lira concorresse à eleição em 2018 e em 2022, mesmo sendo ficha suja. Se não fosse essa única liminar aí, o Arthur Lira perde o mandato imediatamente, imediatamente ele perderia o mandato. Então o Arthur Lira está assim, no fio da navalha, está por um triz. O que está acontecendo no Centrão é o seguinte, vários deputados começaram a negociar emendas com o Arthur Lira, desde o ano passado, e estavam reclamando que ele não estava pagando. Ele começou a culpar o Lula, e o governo Lula. E ele começou a falar, não, eu vou enquadrar o Lula, não importa, continuou negociando emendas. Lembre-se, ele não negocia emendas apenas para aprovar o que ele quer que seja aprovado no governo. Não. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele negocia emendas muitas vezes para aumentar o cacife político dele. Ele passou aí dois anos no governo Bolsonaro aumentando o próprio cacife político. É isso que criou o Arthur Lira, aumentar o próprio cacife político. Para cumprir a promessa, ele precisava que o Lula entregasse a ele o Ministério da Saúde. O governo Lula aceitou entregar cargos de segundo e terceiro escalão para o Centrão, porém, o governo Lula fez uma série de mudanças por meio de portaria, ou seja, só uma assinatura da ministra, que impossibilitaram o roubo de dinheiro público como acontecia no governo Bolsonaro. Vou te explicar. No governo Bolsonaro, o roubo acontecia da seguinte maneira no Ministério da Saúde. Eles alegavam emergência em algum caso, e aí, as emendas de relator, o Bolsolão, o PIX caía às vezes no mesmo dia. Então, um deputado falava, olha, manda tanto para a cidade tal, manda 10 milhões para lá. Chegava no Ministério da Saúde a ordem, o Ministério ia lá, empenhava a verba, empenhar você, tirar dos cofres públicos e separar, ó, tá? Separada para aquilo essa verba, para a Prefeitura tal. E no mesmo dia já caiu o PIX, porque eles conseguiam, por ser o Ministério da Saúde, saúde é uma questão de emergência, não pode chegar a verba daqui a um mês, dois meses, um ano. As pessoas precisam agora. Então, eles conseguiam roubar muito, mas muito do Ministério da Saúde. Eu vou te dar um exemplo. Lembra aquele Josimar de Maranhãozinho? Ele era vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele foi pego com dinheiro sujo de cocô na cueca. O cara nem limpa a bunda. Esse é o nível dos bolsominos. O cara nem limpa a bunda. O Polícia Federal chegou na casa dele, ele enfiou dinheiro, malotes de dinheiro na cueca, com a bunda suja. O Polícia Federal tirou dinheiro do dinheiro todo sujo de cocô. Pois bem, o Josimar de Maranhãozinho desviou mais ou menos 10 milhões de reais da saúde. Da saúde. Durante a pandemia era mais fácil ainda, porque aí sim, que tinha, nossa, tudo é emergencial. Então, eles conseguiam roubar muita grana. Estou falando aí de bilhões de reais que roubavam. E a Polícia Federal vai investir. Não pense que não está, viu? Quando a gente vê, tem operação. Por exemplo, o caso dos kits de robótica, que eram do Ministério da Educação. Eu falei aqui em 2021 sobre isso. Falei mais umas duas ou três vezes. E muita gente pensou, ah, morreu o caso, nunca dá em nada. De repente, chega a Polícia Federal e pá, pega todo mundo. Mas você vê, opa, estão investigando. Então, muitos casos que a gente ainda nem sabe, estão sendo investigados. Calma, calma. Aí, o que acontece? O Arthur Lira queria o Ministério da Saúde, curso que custar. O Lula falou, não. Vai ficar a Nízia Trindade. A atual ministra que eu escolhi, que era a presidenta da Fiocruz. E aí, a Nízia falou, tá bom, a gente pode dar aí cargos de segundo, terceiro escalão para o Centrão. Porém, agora para a verba cair, para cair o Pix, demora. Agora demora. Vai ter que justificar. Por que a prefeitura tal precisa de tanto dinheiro? Ah, é, é. Vai gastar no quê? Com quem? Quem é o deputado que está pedindo a emenda? Quem é o parlamentar que está pedindo a emenda que o Congresso mandou? Não, não, não. Nome. Nome, sobrenome, partido. Quem é que está querendo a emenda de tantos milhões de reais, de tantos reais, para a prefeitura tal, para fazer o quê com esse dinheiro? O que vai ser feito com esse dinheiro? Ele vai contratar a empresa, vai fazer licitação, vai ser como? Aí, para quem quer roubar dinheiro público, começa a ficar... Olha, ela colocou uma série de regras. Em algumas coisas, como compra de remédios, ficou muito pior para o pessoal do Arthur Lira roubar dinheiro público. Então, hoje, a revista Veja, eu falo jornalixo. Não são jornalistas, são jornalixos. A revista Veja vem com essa acusação. Ministra da Saúde enfrenta denúncias de irregularidades por pesquisa da Fiocruz, enfrenta acusação de irregularidades por pesquisa da Fiocruz e disputa por seu cargo. Está aqui, ó. A Veja aqui acusando a ministra Nízia Trindade. Aí, você vai ver, você vai ler a matéria. Sabe quem faz a acusação? Ricardo Barros. Quem acompanha o Plantão Brasil deve lembrar. Ricardo Barros era também, ele era líder, não vice-líder, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ricardo Barros, ele foi ministro da Saúde do Temer. Ricardo Barros, ele matou crianças de câncer. Como assim, Tiago? Ele não foi lá e deu um tiro na criança, não. O Ricardo Barros fez o seguinte, tinha crianças que precisavam de um remédio para leucemia. Leucemia é câncer no sangue. Imagina, você tem aí, você tem filho, filha, criança com leucemia. Você já tem um parente da sua idade, ou até mais velho, com câncer, já é uma coisa horrível. Uma criança, pior ainda. E aí, o que fez o Ricardo Barros? Para ele poder roubar dinheiro público, ele precisava superfaturar a compra do medicamento. Só que tinha contrato. Então, o que ele fez? Ele deixou o medicamento acabar. Quando começou a acabar o medicamento, ele foi na Anvisa e falou, ó, eu vou comprar o medicamento, pelo dobro do preço, na empresa tal. Usando uma empresa intermediária. Em vez de comprar direto com a farmacêutica, com o laboratório, não. Vamos comprar com a empresa intermediária. Inclusive, o dono dessa empresa intermediária era o mesmo que o governo Bolsonaro ia usar para roubar dinheiro na compra daquela vacina, a Covaxin. Ia ser um bilhão e setecentos milhões de reais que iam roubar naquela ali. Pois bem, o mesmo ali abriu uma empresa intermediária e o Ricardo Barros queria comprar. Ele era ministro da saúde, ele podia, ele mesmo, assinar. Queria comprar os medicamentos da empresa ali, superfaturados. Sabe o que aconteceu? A Anvisa falou, não, cumpriu do laboratório. O Ricardo Barros começou a contactar via Ministério da Saúde, associações de pais de crianças com leucemia, para que eles protestassem contra a Anvisa. Levou eles até o Congresso Nacional. Os pais são desesperados, eles não sabem o que está acontecendo. Falam, ó, estamos aqui com o ministro, vai chegar o remédio. É isso que pensa o pai. Não quer saber quanto vai custar ser superfaturado, senão ele quer o remédio agora. Os pais das crianças, pais e mães. Aí, o que acontece? A Anvisa, pressionada, acabou cedendo que as crianças estavam morrendo. Literalmente, crianças estavam morrendo. Sabe o que aconteceu? Ele comprou superfaturado, a maioria dos remédios nem sequer chegou. Roubou 40 milhões nessa aí. Esse cara aí está fazendo acusação contra ministras da saúde. E aí você vê que tem jornalista que está aí ajudando esse tipo de pessoa a tentar enquadrar o governo Lula. Diante dessa fraqueza do Arthur Lira, que ele não conseguiu, ele não está conseguindo entregar as verbas prometidas para os parlamentares. Os parlamentares perceberam. Ô, peraí, eu vou ter que fazer articulação não mais com o Arthur Lira e sim com o Alexandre Padilha, com algum ministro do Lula. Eu vou fazer com o governo Lula direto. Tchau, Arthur Lira. Tchau. O Arthur Lira está sendo cada vez mais deslocado dessa área aí de articulação que ele gostava tanto de fazer e de roubar muita grana. Olha, se depender da imprensa, você vê aí, ó, é desinformação mesmo. Eles não querem nem saber, eles querem plantar o caos. Falou.